Olá pessoal, os filmes de espionagem não seriam os mesmos sem as incríveis cenas de agentes infiltrados usando máscaras realistas. Os fãs de Missão Impossível sabem exatamente o que eu estou falando. Quem acompanha o seriado Agentes da SHIELD na Marvel também conheceu as incríveis máscaras digitais. Essas máscaras realistas estão começando a se tornar realidade no mundo real. O artista Lando Mayer produziu máscaras incrivelmente realistas de alguns famosos, como a máscara do autor Brian Creston quando interpretou o personagem principal no seriado Breaking Bad. O próprio ator brincou ao usar a máscara na Comic Con em 2013, criando um grande alvoroço entre os fãs da série. E não para por aí, Lando Mayer também fez máscaras incríveis do presidente americano Donald Trump, presidente Putin da Rússia e também Kim Jong-un da Coreia do Norte. Estas máscaras e as de Peter Jinglech do seriado Game of Thrones e também do autor Charlie Chin fazem muito sucesso quando são usadas. E tem mais, máscara de menina do Mike Tyson e as assustadoras máscaras dos bebês chorões. O diferencial que permite identificar que são máscaras é o tamanho desproporcional da cabeça, fazendo seu uso em algo no mínimo interessante. O criador divulga suas máscaras no site www.hyperflash.com. Outra empresa que é fera em máscaras realistas é a Metamorphose Masks. Suas máscaras reproduzem com fidelidade os detalhes da pele e o cabelo humano. A máscara de látex cobre não só a cabeça, mas também os ombros para criar maior realismo. A Metamorphose cria não só máscaras humanas. Veja esta surpreendente máscara de ET. Já pensou usar uma máscara dessa no carnaval ou no Halloween? Vai assustar muita gente, não é mesmo? Uma companhia japonesa está criando máscaras de plástico surpreendentemente realistas. O presidente da empresa fez uma máscara dele mesmo. Os detalhes da pele, sobrancelha, nariz são uma verdadeira cópia do original. É realmente incrível o realismo. Vamos torcer para que o uso destas máscaras permaneça no contexto da brincadeira e não sejam utilizadas para cometer crimes. Aliás, será que vale a pena utilizar o reconhecimento facial disponível nos novos celulares para desbloquear o equipamento ou até mesmo para fazer operações bancárias? Depois de conhecer estas máscaras, eu pensaria duas vezes antes de usar este recurso. Gostou do tema de hoje? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos que nos acompanham a cada vídeo, em especial a JN e a Sona Caixa, que foram os primeiros a comentar o vídeo anterior. Até a próxima. Tchau.